A viagem impressiona. O entulho do que restou do imóvel está na beira do mar. Dalila era quem morava na casa e conta que minutos antes de tudo acontecer, estava com um filho de dois anos na sala, justamente o local que desabou. Ontem de manhã já estava tudo bem rachado, as paredes rachadas, a janela tinha bem abaixada, estava bem baixa, estava tudo rachado. Aí de noite eu fiquei com medo porque os pisos estavam tudo já quebrando, tudo quebrado já. Quando eu desci para atender o telefone que meu pai me ligou, aí meu filho desceu comigo e quando eu subia a escada, tudo desceu, foi rápido, muito rápido. Além do filho, ela morava na casa com o marido e a sogra. De cima ainda dá para ver um sapatinho do menino na parte que não caiu. A Defesa Civil de Salvador interditou sete casas da região. Nesta aqui moravam sete pessoas. A família levou tudo o que pôde, o imóvel está praticamente vazio e as rachaduras nas paredes confirmam o perigo. O dia seguinte ao desabamento foi de mobilização no bairro para conseguir tirar colchões, móveis e eletrodomésticos. Tudo que deu a gente tirou. Agora não é bom estar entrando mais, né? Foi o que eles falaram para a gente. E pelas rachaduras vocês percebem que o risco existe, né? Existe, existe. E tem bastante barro. O barro está bem arenoso. Ele pode estar descendo, descer, pode desabar. A gente tem essa consciência e o bem maior é a vida, né? A líder comunitária diz que já tinha entrado em contato com as autoridades sobre o perigo do local. Quando eu já vim aqui em 2016, já fez uma avaliação lá pela parte de baixo. Também a secretária, a antiga secretária Rosema, já esteve aqui também. Já fez uma visita em todo o bairro. Viu a situação que os moradores estavam solicitando no momento uma encosta. E isso, na verdade, é uma tragédia anunciada. Cerca de 10 famílias estão desabrigadas. Até que a Defesa Civil faça outra vistoria para garantir a segurança das estruturas. Com a Kombi, equipes da prefeitura ajudaram a levar os moradores do local para a casa de parentes. E o cadastro para o auxílio moradia pago pela prefeitura já está sendo preenchido. Desde criança no bairro, Dona Rose se prepara para deixar pela primeira vez a casa em que mora há 44 anos. Voltar não, que não tem mais condições. A minha casa mesmo não, porque a minha casa é colada com a que está perto de cair, que é a da minha tia do lado. Aí a Condezal disse que aqui, essa daqui não vai ter mais condições de eu morar. A Defesa Civil informou que a área estava condenada desde 2011. A Condé disse que não tem responsabilidade sobre a área onde ocorreu o deslizamento. A Condezal disse que o lançou, eu vou ter mais condições de eu morar.